Lindenor Barbosa de Araújo, o Deno, ex-jogador paranaense, nascido em Curitiba, que despontou no futebol pernambucano e vestiu camisas importantes do futebol brasileiro. Ele mora em Recife desde que pendurou as chuteiras. Deno tem uma escolinha de futebol na capital pernambucana, enveredou pela carreira de empresário de atletas e ainda bate uma bolinha entre seus veteranos amigos do futebol. Deno foi um meio atacante técnico, com boa visão de jogo e poder de conclusão. Começou sua carreira nas categorias de base do Esporte Recife em 1977, em 1978 já estava entre os profissionais. Com o Esporte Recife, participou da Taça de Prata de 1979. Ainda pelo time da Ilha do Retiro, foi tricampeão pernambucano, 1980, 1981 e 1982, além de ter sido escolhido o craque do campeonato em 1981. Em 1982, a categoria do jogador chamou a atenção do Internacional de Porto Alegre e ele foi negociado numa transação que foi comentada em todos os noticiários esportivos do país. Sem reeditar o mesmo brilho em Porto Alegre, acabou retornando para Pernambuco em 1983, onde defendeu o Esporte Recife novamente. Pelo Esporte Recife, Deno marcou 65 gols no total. Em 1984, se transferiu para o rival do Esporte, o Clube Náutico Capibaribe. Com Deno, o Timbu foi bicampeão pernambucano em 1984 e 1985. No Náutico e no Ferroviário vivi momentos importantes. As duas equipes estavam sem conquistar títulos há muito tempo e conseguimos quebrar esse jejum, revela. No Náutico, Deno chegou a fazer dupla de ataque com Nunes, ex-Santa Cruz e Flamengo, e Lima, ex-Grêmio. Mas o meio-campo Timbu dava aula naqueles tempos, comandados por Baiano e Ademir Lobo, que juntos com Deno infernizavam a zaga adversária, bons tempos em que o Clube Náutico era temido pelos seus adversários. Em outubro de 1985, Deno foi contratado em definitivo pelo Ferroviário, numa negociação que abalou as estruturas do futebol cearense em razão da enorme qualidade técnica do jogador. A dupla Caetano Baiano e Vicente Monteiro adquiriu o passe do atleta pela quantia de 200 mil cruzeiros e Deno fez sua estreia pelo Ferrão na noite de 31 de outubro, contra o Fortaleza, no PV. Três dias depois, num domingo à tarde, já deixava sua marca, assinalando seu primeiro gol com a camisa coral contra o Calouros do Ar, Deno encaixou como uma luva no grande time comandado pelo experiente treinador Kaysara. Ele permaneceu para a temporada de 1986, foi emprestado para o Fortaleza no segundo semestre daquele ano para as disputas do Campeonato Brasileiro, e foi campeão estadual em 1987. Esteve no Asa de Alagoas no ano seguinte e retornou para o Ferrão no início de 1988, de onde saiu no final de junho para defender o Bragança de Portugal. Com o Ferroviário, foi campeão cearense em 1988, jogando ao lado do futuro jogador do Inter Mazinho Loyola. Deno fez sucesso no Ferroviário, marcou 23 gols em 63 partidas pela equipe cearense. Em 1989, foi campeão pelo ABC de Natal. Depois dessas passagens por alguns clubes do futebol brasileiro, o mercado internacional abriu suas portas e Deno resolveu apostar suas fichas. Passei 16 anos jogando em Portugal. Passei a jogar de atacante e fazia uma média de 25 gols por temporada. Em seguida, fui para a China e a Arábia. Parei de jogar aos 39 anos em 2000, no Moreirense, em Portugal. O ex-atacante não desistiu do futebol e passou a atuar como treinador. Começou sua nova carreira no Macedo de Cavaleira, terceira divisão do futebol português, e, em seguida, trabalhou no Bragança, clube da segunda divisão. Deno atualmente vive em Recife. Após parar de jogar, já trabalhou como empresário de jogadores profissionais, e coordenou projetos de escolinhas de futebol e ainda fez trabalho social para crianças carentes. E ainda bate uma bolinha entre seus veteranos amigos do futebol. E aí, galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol! Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!